Oi gente, tudo bem? Tenho o sonho de trabalhar no TJ de Santa Catarina, mas não consegue por causa do raciocínio lógico? Vem comigo que esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade a nossa série de aulas voltadas para esse concurso. Olha aí na telinha, tudo lindo. Raciocínio lógico para o TJ Santa Catarina, gabarite à prova da FCC. Repete aí na sua casa. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Antes de começarmos a quebrar as questões da FCC e te levar para um outro nível, a nossa ideia é sempre essa. Primeira coisa que você vai fazer, baixe o material da aula. Está aqui na descrição do vídeo. Então, primeira coisa, baixe o material da aula. Aqui embaixo tem o link do material. É só você clicar que você consegue baixar o material. É muito simples, muito fácil. E claro, já somos, né? Se liga, já somos mais de 500 mil. É isso aí. Somos mais de 500 mil. O que é isso, Marcão? Não entendi nada. Cara, temos mais de 500 mil inscritos aqui no nosso canal. Muito obrigado de coração. É de verdade. Cara, muito obrigado mesmo. Não tem palavras, cara, para agradecer. É isso aí. As pessoas confiando no nosso trabalho, no método MPP. E caso você não esteja inscrito, para tudo. Está aqui, ó. Aqui embaixo, em algum lugar aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho. Inscreva-se. É muito simples. É só você clicar. E não esqueça de ativar as notificações, o famoso sininho. Legal? Zero trauma? Agora é de verdade. Está aqui. Caneta e papel na mão. Energia lá em cima. Sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram para a gente trocar uma ideia. E agora é isso aí, pessoal. Bola rolando. Primeira questãozinha. Vamos lá. Abel, Bianca e Carlos têm idades diferentes e exercem em uma prefeitura municipal cargos de guarda municipal, técnico de informática ou agente de trânsito, não necessariamente nessa ordem. Dois, três, Bianca foi a que nasceu primeiro, mas não é guarda municipal. Enquanto, Carlos é técnico de informática, mas não nasceu por último. Com base nessas informações, é correto afirmar. Então, pessoal, esse probleminha é um probleminha de associações lógicas. É sempre cá em prova. Como é que eu sei que o probleminha é de associações lógicas, Marcão? É sempre nesse contexto. Ele associa pessoas com alguma coisa. Por exemplo, Marcos, Renato e Portela. Um é professor de matemática, o outro é engenheiro e o outro é dentista. Um torce para o Flamengo, o outro torce para o Vasco e o outro torce para o Botafogo. Ou seja, sempre nesse contexto de associar pessoas com alguma coisa. E para a gente matar esse tipo de questão, pessoal, é muito simples. Devido à quantidade de informações, se você for interpretar esse tipo de questão, você pode se perder em algum momento. E para que isso não aconteça, qual é a ideia? Vamos montar uma tabela. Por quê? Montando uma tabela, a gente dá uma organizada em tudo isso. A ideia é simples. Resumindo, montar uma tabela. E tudo que for falado na questão, a gente vai transferir, a gente vai colocar aonde? Nessa tabela. Simples assim. Probleminhas de associações lógicas, a ideia é construir uma tabela. Então, vou até sair daqui para não ocupar espaço e vou ajeitar um pouco essa tela. Aqui é sem cortes. É o inimigo tentando agir aqui na nossa aula, mas está arrepreendido. Vamos lá. Pronto. Afastei um pouquinho ali. E vamos lá. A ideia é montar o quê, pessoal? Uma tabela. Ah, Marcão, eu sou bom de interpretação. Não faço nada disso. Legal. Parabéns para você. Só que aqui a gente pensa na galera. Na maioria. Então, vamos lá. A maioria tem dificuldade. Então, tem que montar a tabelinha. Então, está aqui. Na coluna, na primeira coluna, eu coloco sempre o nome das pessoas. No caso ali é o Abel, a Bianca e o Carlos. Na primeira linha, na parte superior, eu já coloco o que eu vou associar com essas pessoas. Então, primeiro, eu vou colocar aqui os cargos. Um é guarda municipal, o outro é técnico e informática e o outro é agente de trânsito. E a outra parte seria as idades. Temos um funcionário mais velho, temos um funcionário do meio e temos um funcionário mais novo. Então, vou montar aqui a minha tabela. Legal. Deixa eu montar aqui a minha tabelinha para a gente dar uma organizada nessas informações. Então, a finalidade da nossa tabela é organizar. Beleza? Essa é a ideia. Então, já estou montando aqui a tabelinha. Daqui a pouco, a gente já começa a sapecar. Tudo lindo? Vamos lá. Está aqui. Você também vai montando. Não enfeita muito essa tabela, porque na prova vai ficar tudo torto, igual está o meu. Não tem jeito. Vai ficar torto. E é guerra. Vamos lá. Engole o choro e se embora. Então, está aqui a minha tabela. Então, está aqui a minha tabela. Associações lógicas. Então, temos aqui a parte do cargo. Vou até anotar aqui. O cargo. E temos aqui a parte da idade. Legal? E agora voltamos lá no texto. Método dos 50. Já tem 50% da questão ali. Só com essas marcações. Começamos aqui. 2, 3. O que ele fala da Bianca? 2, 3. Bianca foi a que nasceu primeiro, mas não é guarda municipal. Vamos associar isso daí. Então, Bianca foi a que nasceu primeiro. Legal. Se ela nasceu primeiro, pergunta aos senhores. Coloca aí no bate-papo para mim. Ela é a mais velha ou ela é a mais nova? Vou até molhar aqui a palavra. Eu quero a sua participação. Dos 3. Bianca foi a que nasceu primeiro. Pergunta aos senhores. Ela é a mais velha ou ela é a mais nova? Pô, Marcão, barbadinha. Ela é a mais velha. Se ela nasceu primeiro, ela é a mais velha. Beleza. Vou validar essa informação. Coloquei ali o OK. OK. Bianca é a mais velha. Só que sempre que a gente marca o OK, a gente tem que cancelar a linha e a coluna dessa correlação. A correlação não é com a idade? Então, vou eliminar a linha e a coluna da idade. Então, validou, eliminou. Você vai eliminar linha e coluna. Legal. Seguimos com a vida. Ele diz que a Bianca nasceu primeiro, mas não é a guarda municipal. Então, eu tenho que marcar essa informação na tabela. É o Xinho. O não é o sinônimo do Xinho. Então, Bianca, não. Está aqui. Não. Não é guarda municipal. Lindo demais. Estou indo passo a passo? Está legal? Vamos lá. Olha o Carlos. O que ele está falando do Carlos? Carlos é técnico em informática, mas não nasceu por último. Vamos por partes, para a gente não se enrolar. Carlos é técnico em informática. Eu tenho que validar essa informação na tabela. Ok. Carlos é técnico em informática. Só que sempre que a gente marca o ok, a gente tem que cancelar linha e coluna dessa correlação. Qual é a correlação aqui? É com o cargo. Então, eu vou eliminar linha e coluna do cargo. O aluno se enrola nisso. Ele sai eliminando tudo. Não. É só daquela correlação. Da pessoa agora com o cargo. Não é essa a correlação? Então, a gente só elimina essa parte. Vou eliminar linha e coluna. Legal. Lindo. Só que quando a gente vai eliminando, vai aparecendo uns buracos na tabela que a gente tem que marcar. Porque a pessoa tem que exercer algum cargo. Por exemplo, a Bianca. Olha o que sobrou aqui para ela. Ela não é guarda. Ela não é técnica em informática. Ela só pode ser o agente de trânsito. Só que quando eu marco o ok, eu elimino linha e coluna. Mesma coisa para o Abel. Ele não é agente. Ele não é técnico. Ele só pode ser o guarda municipal. Ok. Eu tenho que validar essa informação. Voltando ainda no Carlos. Ele fala que o Carlos é técnico em informática, mas não nasceu por último. Bom, se ele não nasceu por último, com certeza o Carlos, ele não é o mais novo. Se ele não nasceu por último, ele não é o mais novo. Então, se ele não é o mais novo e ele não é o mais velho, ele só pode ser o funcionário do meio. Ok. Carlos é o funcionário do meio. Se eu marquei o ok, eu tenho que eliminar a linha e a coluna dessa correlação. Eliminando aqui a linha e a coluna, eu encontro ali o Abel. Com certeza o Abel é o mais novo da parada. Agora, pessoal, olha a importância da tabela. Deixa eu voltar aqui. Cara, que eu estou quase cortando. Deixa eu voltar aqui, que dá para ficar no cantinho. Do Abel, o que você pode falar do Abel? Que o Abel, ele é a guarda municipal e ele é o mais novo dos três. A Bianca, ela exerce o cargo de agente e é a mais velha. E o Carlos? Ele é técnico e ele é o cara do meio. Pô, lindo demais. Está tudo ali na tabela. Organizado. A ideia é essa. Organização. Agora, vamos lá. Abel não é o mais novo? Já está errado. Olha lá na tabela. O Abel é o mais novo. Então, não vou nem olhar o restante. Bianca. Abel não é o mais novo nem o mais velho. Está errado. Porque ele é o mais novo. Bianca. Não é agente de trânsito? Errado. Porque a Bianca, ela é agente de trânsito. O mais novo dos três é o guarda municipal? Sim. Quem é esse cara aqui, pessoal? O que ele está falando? É o Abel. Legal? Então, o Abel realmente é o mais novo dos três. Mas, vamos lá. Abel é mais velho que Carlos? Não. Porque o Abel é o mais novo. Então, ele não é o mais velho. Carlos não é técnico de informática? Está errado. Porque ele é técnico em informática. Legal? Tudo lindo? Gostaram desse probleminha? Lá no seu edital está escrito Relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos. Então, isso aí é um probleminha típico de associações lógicas. Passamos para a próxima questão. Está aqui a próxima questão. Próximo probleminha é de lógica de argumentação. Mas, não tem isso no edital. Cara, está escrito raciocínio verbal. Estou te dando até uma dica aí do edital. Quando ele fala em raciocínio verbal se tratando de FCC ele costuma cobrar três assuntos. Lógica de argumentação que tem uma subdivisão aí dentro. Pode ser por operadores ou por diagramas lógicos. Negação e equivalência. Mas, não tem como você saber esses três assuntos se você não domina o conceito de proposição e o conceito de tabela verdade. Então, uma coisa puxa a outra. Por isso que no nosso curso teórico que eu vou falar daqui a pouco para vocês então, assista o vídeo até o final eu vou falar disso. Lá no nosso curso teórico a gente fala de tudo isso. Porque um assunto precisa do outro. Legal? Então, vamos lá. Probleminha de lógica de argumentação por operadores lógicos. Olha que legal. Aos domingos como pizza no jantar ou não tomo açaí corro ou jogo futebol tomo açaí ou não corro se no último domingo não joguei futebol Bom, então vamos lá pessoal qual é o bizu para você resolver um probleminha de lógica de argumentação por operadores. O primeiro passo é você considerar que todas as afirmações são verdadeiras. O primeiro passo é considerar que todas as informações são verdadeiras. Mas vamos lá pessoal aqui a última proposição é uma condicional temos uma condicional com o antecedente verdadeiro porque tudo que for falado no texto a gente vai levar em consideração que é verdade. Então deixa eu marcar aqui bonitinho. Então não joguei futebol é uma verdade. e para uma condicional ser verdadeira com o antecedente verdadeiro com a primeira parte verdadeira a segunda também tem que ser verdadeira. Então quando a gente fizer a análise dessas frases a gente tem que buscar a opção verdadeira. Por quê? Se o antecedente é verdadeiro o consequente também tem que ser verdadeiro. Então já sabemos ali resumindo que não joguei futebol não joguei futebol é verdadeiro. Tem um toque então tem que ser tudo bonitinho. Então tudo que ele fala tudo que ele passa para a gente de informação é verdadeiro. Aí pessoal o próximo passo é procurar uma proposição simples ou uma conjunção uma proposição composta com ele. No caso aqui nós temos uma proposição simples que é justamente o antecedente ele afirma que ele não jogou o quê? Futebol. Então dessa proposição a gente vai encontrando as outras. É o método MPP é o efeito dominó é o método das premissas verdadeiras. De uma frase a gente vai encontrando as outras é o efeito dominó. Não joguei futebol isso é verdade. Jogo futebol com certeza vai ser falso é o contrário. Só que aqui é o ou. Na argumentação anota aí sempre que você se deparar com o ou você vai lembrar o seguinte falou em argumento se deparou com o ou você visualizou ali o ou na parada você vai lembrar o seguinte tem que ter pelo menos a ideia é sempre essa pelo menos um verdadeiro. Então no ou na argumentação tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então se a segunda parte é falsa a primeira tem que ser verdadeira. Por que? No ou tem que ter pelo menos um verdadeiro. Vai criando um mantra na tua cabeça que aí você não erra. Repetição no ou tem que ter pelo menos um verdadeiro. Tranquilão? Lindo? Vamos lá. Corro corro e não jogo futebol. Aí vamos lá. Vou continuar aqui a brincadeira. Corro é verdadeiro. Aí eu vou associar com a terceira. Por que? Perdão com a de baixo. Porque a de baixo é não corro. Se corro é verdadeiro não corro é falso. De novo se a segunda parte é falsa a primeira tem que ser verdadeira. Por que tio Marcos? Porque no ou cada verdade tem que ter pelo menos um verdadeiro. Tomo açaí é verdadeiro não tomo açaí é falso. Tudo lindo. No ou tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então se a segunda é falsa a primeira é verdadeira. Fechei a análise do meu argumento agora eu vou concluir. Ou seja o resultado tem que ser verdadeiro. Então para dar verdade na condicional com a primeira verdadeira a segunda parte tem que ser verdadeira. Então vamos lá vamos em busca da verdade. Corri isso é verdadeiro está lá no texto. Não comi pizza como pizza é verdadeiro não como pizza vou até marcar para você visualizar no início. Corro verdadeiro e não comi pizza como pizza é verdadeiro não comi pizza é falso falso com falso no e vai dar falso por que? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro está vendo como eu preciso da tabela verdade? Não tem como então os assuntos são acumulativos não corri pois se corro é verdadeiro não correr é falso comer pizza verdadeiro falso com verdadeiro vai dar falso por que? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro verdadeiro legal? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro não comi pizza no jantar não comi pizza é falso já sabemos disso não tomo açaí é falso está aqui falso com falso vai dar falso engole o choro e se embora eu sei que começa sua dor as tremedeiras eu sei disso tudo mas cabeça de gelo você estudou e você tem um método MPP então isso vai te dar poderes então você vai ter segurança no que você está fazendo eu sei que bate e desespera então vamos lá não correr isso é falso não tomo açaí é falso falso com falso vai dar falso legal correr verdadeiro tomei açaí verdadeiro no E tudo V dá V gabarito letra E de eu vou passar no TJ Santa Catarina legal olha que lindo né estou indo passo a passo para você aprender de verdade vamos lá pessoal da lógica de argumentação passamos por raciocínio temporal raciocínio temporal são os probleminhas de calendário e sempre 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 falou em probleminha de calendário falou em ciclo né você está falando num ciclo por que a gente vai contar de sete em sete porque a semana tem sete dias a ideia é sempre essa falou em raciocínio temporal falou em calendário e quando falamos em calendário estamos diante de um ciclo que vai de sete em sete tudo lindo barbadinha e agora você vai aprender a resolver esse tipo de questão muito fácil pessoal vamos lá olha aí Pedro fez aniversário no dia oito uma terça feira seu irmão Tiago também fará aniversário exatamente no centésimo dia após o de Pedro o aniversário de Tiago será em uma então pessoal método MPP bizu vamos sempre começar pelo dia da semana que o probleminha forneceu vamos sempre começar com o dia da semana que o probleminha forneceu qual foi o dia da semana que o probleminha forneceu foi a terça feira é isso então deixa eu melhorar aqui primeiro passo vamos começar pelo dia da semana que o probleminha forneceu então eu vou abrir a contagem na terça feira legal então primeiro passo é esse vamos começar o nosso ciclo no dia da semana que o probleminha forneceu qual foi o dia terça feira então vamos lá como é que vai funcionar o nosso ciclo começando na terça terça quarta quinta sexta sábado domingo segunda aí começa de novo terça quarta quinta sexta sábado domingo e segundo legal esse é o nosso ciclo essa vai ser a nossa contagem agora quantos dias nós temos até o aniversário do irmão dele Tiago como a gente está levando em consideração a terça feira teremos até o dia do aniversário do Tiago 101 dias legal cuidado com isso como estamos levando em consideração a terça feira que é o dia do aniversário do Tiago então perdão que é o dia de aniversário do Pedro então até o dia do aniversário do Tiago não temos cem dias temos cento e um dias porque estamos levando em consideração o dia do aniversário do Pedro legal e apareceu aqui a palavra após é isso sempre que aparecer essas expressões após depois você vai ter que sempre acrescentar mais um dia legal então como eu estou levando em consideração o dia do aniversário do Pedro o valor é 101 cuidado não é 100 é 101 aí pessoal o próximo passo para mostrar para você o seguinte vamos pegar esse ciclo e vamos enumerá-lo para saber que o tamanho dele é 7 olha que legal começamos na terça não é isso então como é que a gente vai contar esses 101 dias de 7 em 7 1 2 3 4 5 6 7 aí começa de novo né 1 2 3 4 5 6 7 e assim sucessivamente então qual é o bizu é pegar o número de dias que já sabemos que é 101 e dividir pelo tamanho do ciclo que no caso é 7 então fazendo essa quantia olha que gostoso 10 dividido por 7 vai dar 1 1 vezes 7 7 para 10 falta 3 abaixo 1 31 dividido por 7 vai dar 4 4 vezes 7 28 28 para 31 está faltando 3 feita a continha não troca ideia feita a continha não troca ideia você vai escrever a palavra resposta olha que legal o resto dessa continha vai te dar a resposta qual foi o resto 3 qual é o dia da semana que está relacionado com 3 a quinta-feira então pessoal sem perder tempo você vai lá e vai marcar o V da vitória olhando lá as opções qual seria a correta a letra D de Deus então o aniversário do Tiago vai ser numa quinta-feira Marcão e se o resto for zero pessoal o 7 é um disfarce tá legal eu sempre deixo para falar isso no final o 7 é um disfarce nesses probleminhas de calendário aonde bate o 7 você coloca sempre o zero legal então se o resto for zero é o último dia do ciclo que no caso ali seria a segunda-feira ficou claro isso para você então resto zero é o último elemento do ciclo que nesse caso seria a segunda-feira então aonde bate o 7 na verdade é o zero porque numa divisão por 7 não existe resto 7 então já fique atento a isso aonde bate o 7 você vai tirar o 7 e vai colocar o zero legal zero trauma e aí pessoal gostaram deixa eu ver aqui para ver se cortou não tudo lindo e chegou aquele momento da gente dar uma relaxada muita informação você está aí motivado eu sei mas em uma ou outra questão sempre rolam lágrimas você fica chateado caramba como é que eu não vi isso como é que eu não prestei atenção nisso para dar aquela acalmada nos ânimos vamos a um magnífico depoimento do nosso aluno Márcio precisamos compartilhar isso com vocês essa é a prova real de que o método MPP ele muda a vida das pessoas e isso pode acontecer com você com certeza e muito em breve eu sempre falo isso eu estarei lendo aqui o seu depoimento então vamos lá olha que depoimento interessante sou aluno do módulo completo MPP Márcio Vieira Duarte e estou aqui para agradecer vocês pois em minha vida olha que legal de concurseira sempre tive dificuldade em matemática e pela primeira vez com a ajuda de vocês e aulas sensacionais e de fácil entendimento mais importante gabaritei a prova de assistente administrativo da EBZER alcançando a posição 50 na ampla concorrência e oitavo lugar na cota muito obrigado por essa conquista juntos conseguiremos essa vaga o cara lembrou do que eu falo sempre juntos conseguiremos essa vaga observação minha esposa errou apenas uma questão de sim graças a vocês também Rio de Janeiro Nilópolis Márcio Vieira Duarte Márcio muito obrigado aí pelo seu depoimento juntos é isso aí a ideia é essa juntos conseguiremos juntos somos mais fortes resumindo isso pode acontecer com você com certeza depende de você é 50% com a gente e 50% com vocês legal não há vitória sem sacrifício se você não está disposto a pagar o preço do sucesso para atingir o sucesso cara nem compra o curso porque você vai estar jogando o dinheiro fora você vai estar gastando dinheiro ah comprei o curso do matemática para passar pô já estou aprovado cara se você não está com garra não está com sangue nos olhos não está com vontade de vencer nem gaste o seu dinheiro porque a gente não faz milagre tem que ter a resposta também aí do lado o que a gente faz material de qualidade né criamos métodos para facilitar a sua vida na hora da prova mas se você não meter a mão não vai rolar se você não entender que cara antes de ficar bom vai ficar muito ruim é isso aí pessoal resumindo pense sempre dessa forma concurso público tem uma data o dia da tua prova sei lá em setembro então até setembro para tudo você vai se dedicar porque o sofrimento é permanente e o cargo e o cargo é para sempre é constante o cargo é para a vida toda então o sofrimento é naquele período ali do concurso depois é só alegria vamos lá tem mais uma questãozinha aqui para a gente como eu estou cortando deixa eu sair dali e vamos lá passamos aqui voltamos para a nossa aula o quadro mágico abaixo deve ser preenchido sem repetições com os números ímpares de 1 a 17 de modo que a soma de qualquer linha coluna ou diagonal seja a mesma alguns valores já foram corretamente descolocados ele quer saber o valor do x então vamos lá o que eu vou fazer aqui pessoal eu vou somar essa linha e vou igualar a soma dessa coluna porque tem uma interseção ali tem uma letra comum tanto na linha quanto na coluna que é a letra W então fazendo essa continha ficaríamos com o seguinte sem rodeios 17 mais E mais W é igual a 15 mais W mais 11 aí eu vou cortar aqui o W pô pô aqui ó cortei ficaremos com 17 mais E igual a 15 mais 11 26 então Z seria igual a 26 menos 17 Z seria igual a 9 então já tem uma informação importante aqui o Z vale quanto? 9 aí ficou fácil como eu já tenho a soma da diagonal ficou fácil eu vou pegar essa diagonal e vou igualar a coluna do X olha que lindo X mais 17 mais 7 é igual a 7 mais 9 mais 11 vou cortar aqui o 7 ou ou vai ficar X mais 17 igual a 20 X vai ser igual a 20 menos 17 tudo lindo X igual a quanto? a 3 olhando aqui as opções gabarito letra C e essa foi a nossa última questãozinha Marcão volta logo pra gente trocar uma ideia tá aqui pessoal voltei é isso aí pessoal primeiramente muito obrigado a todos que assistiram esse aulão realmente somos mais né graças a Deus cara eu falo isso toda hora somos mais de 500 mil inscritos aqui no canal muito obrigado e se você gostou da nossa aula se essa aula realmente foi importante pra você deixa aí o seu joinha e um comentário né sobre assuntos pras próximas aulas pô Marcão queria mais questões de argumentação pô traz uma argumentação por diagramas lógicos aqui a sua opinião com certeza ela tem voz ela tem poder então coloca aí no bate-papo porque você também vai estar indiretamente ajudando a gente porque sempre que você comenta o vídeo dar o gostei o youtube vai ranqueando o nosso vídeo e assim podemos ajudar mais pessoas e esse é sempre o nosso lema aqui ajudar as pessoas legal então deixa aí o seu gostei e deixa um comentário agora falando do concurso do TJ Santa Catarina se você tem dificuldades em interpretar as questões e quer realmente passar para um outro nível entender saber qual é o assunto de cada questão ter essa malandragem para resolver as questões através lógico do método MPP está aqui uma grande oportunidade se você está interessado se você chegou até aqui aqui ó clica aqui embaixo tem um link do material tem um link do material tem um link do curso e lá você terá acesso a todas as informações e o valor do investimento que você tem que fazer para você passar para um outro nível não é um gasto é um investimento e quando investimos em educação eu acho que isso não tem preço é para você realmente mudar de vida e passar para um outro nível passar para um outro patamar que é a palavra da moda para um outro patamar resumindo está interessado quer saber mais informações clica aqui embaixo ou você também pode falar com o Júnior o Júnior é isso aí o Júnior ele está aqui no chat prontamente para esclarecer qualquer dúvida que você tem é só você chamar ele no WhatsApp que ele prontamente vai te responder e com certeza vai esclarecer todas as suas dúvidas legal e por fim temos aqui uma mensagem que eu gosto muito que é para aquele aluno que reclama de tudo ter problemas na vida é inevitável é inevitável agora ser derrotado por eles é opcional você é quem sabe ah se você é aquele aluno reclamão cara fica botando culpa para as suas derrotas você fica apontando para as outras pessoas para justificar ah não não consegui porque fulano fez isso eu não consegui porque eu chego tarde em casa eu não consigo estudar porque eu tenho cara se você é esse cara nem compra o nosso curso por quê? você está com pensamento de um perdedor você já perdeu para você mesmo o seu maior inimigo é você mesmo tem como mudar isso? tem primeiro passo é você refletir e fazer uma autoanálise ser justo e honesto identificar peraí o problema sou eu primeira coisa quem está errado aqui sou eu então estou errando nisso ah pô fico horas no celular cara faz uma continha básica durante o dia pega aí quantas horas você fica no celular nas redes sociais se você pegasse essas horas que você fica no celular e botasse um fonezinho no ouvido e estudasse com certeza o teu rendimento ia melhorar então é falta de tempo? não é falta de tempo se você chegasse em casa tomasse um banho fosse estudar você também ia mudar de ah Marco mas eu tenho que acordar cedo cara todo mundo tem que acordar cedo todo mundo é a vida a gente está na correria então se você não abrir mão de certas coisas e entender que isso tudo é sacrificante mas tem um dia para terminar qual é o dia que vai terminar? é o dia da prova você vai sofrer durante esse período sim, vai sofrer vai ser chato vai ser sacrificante você vai ter que abrir mão de certas coisas tudo isso concordo com você mas vai ter o fim uma hora vai acabar é o que eu sempre falo para os alunos o sofrimento o sofrimento ele tem dia hora para acabar o sofrimento tem dia hora para acabar agora o cargo na hora que você for assumir a sua posse cara ele é permanente ele é para a vida toda e você vai poder dar uma qualidade de vida melhor para a sua família para você enfim é isso pessoal recadinho está dado muito obrigado mais uma vez somos mais de 500 mil e amanhã é o grande dia amanhã faremos um mega aulão ao vivo é o Netflix MPP é isso aí vamos dar uma aula realmente uma aula para vocês explicando a teoria e com a prática com exercícios de provas anteriores e você é nosso convidado amanhã às 19h15 15 minutos faremos um aulão de matemática qual é o assunto Marcão clica aqui embaixo que você vai ver qual é o assunto e como vai funcionar isso ou pergunte aí para o Júnior que ele vai tirar todas as suas dúvidas legal amanhã às 19h15 aqui no canal faremos um mega aulão ao vivo e você é o nosso convidado legal matemática é o que pessoal para passar forte abraço valeu